E aí meus amigos, beleza? Aí eu sou o T-Civil e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, no vídeo de hoje, moleque, velho, acabou de spawnar uma biju, tá ligado? Um inscrito aqui, ele me chamou, dizendo que ia spawnar o Shukaku, e Shukaku, vamos dizer assim, que é uma das bijus que eu mais acho legal, que eu mais curto, e aliás, eu não tenho biju, então hoje a gente vai tentar assolar a biju, mano, eu vou assolar uma biju, e mano, eu não tô com as melhores genkais, não tô com o melhor set, cês podem ver aqui, mano, e velho, eu tenho uma bloodline aqui que eu tô upando ela ainda, A minha melhor bloodline aqui é esse Rinnegan, que tá no máximo, tá ligado? Os meus elementos aqui também, a maioria já tá no máximo, então eu consigo desbloquear aqui, ó, deixa eu aproveitar e desbloquear aqui, eu desbloqueei isso aqui, vamos equipar ele no aqui, ó, equipar isso aqui também, tá ligado? Colocar no T, e o que acontece, mano, eu vou tentar assolar a biju sozinho, tá ligado? O inscrito, ele já foi lá na direção da biju, então mano, eu quero ver se eu vou ser forte o suficiente pra assolar uma biju, tá ligado? Tô no nível 601, pra vocês terem noção, o meu status tá desse jeito, ó, 4.400 no ST, NIN tá 304, tá junto, não tá 5, tá ligado? Porque comentaram comigo que tá junto não vale muito a pena upar, e minha vida tá em 311, tá ligado? Eu vou aumentar minha vida, porque é pra garantir que a gente não vai morrer, então ó, aumentei minha vida, e vamos ver com ele se ele já conseguiu achar a biju. Achou a biju? Bora ver, vamos ver se ele já achou. Se eu não me engano, é na vila da areia, né? É a vila da areia, se eu não me engano, é essa daqui, ó. É o Obelisk, se eu não me engano, tá ligado? Eu vou tentar dar um teleporte pra lá, porque eu sei mais ou menos aonde spawnar a biju. Eu não sei se realmente é esse lugar, que é a biju, que é o Shukaku, eu acho que é esse, tá ligado? O Obelisk, se eu não me engano. Beleza, moleque, tamo aqui já, cadê ele? Pra gente ir atrás da... do Shukaku, eu achei que era aquele mundo lá, o Obelisk, mas nem era, mano, cadê? Deixa eu ver. Ah, ele tá lá, ó, ele tá lá na frente, ó. Ele tá lá, moleque. Eu acho que a biju vai aparecer lá, eu vou tentar ir correndo o mais rápido possível, mano. Porque, querendo ou não, já tá bem em cima da hora, velho. Tá muito em cima da hora. Então, ó, deixa eu vir pra cá. Beleza, vamos correndão aqui, moleque. Velho, será que eu vou conseguir tancar, matar uma biju solo, mano? Soloar a biju? Ó, eu tô indo lá. Ó, bora, 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 moleque, a gente tá um pouco lerdo, mano. Se eu tivesse mais rápido, seria melhor, hein? Ó, vou usar o Shukaku aqui pra correr um pouco mais rápido. Pá, ó, subir aqui, subir aqui, subir aqui. Boa, moleque. Tô chegando, tô chegando. Vamos tentar matar Shukaku, mano. O Shukaku, como eu disse, é um dos sim que eu mais acho louco, tá ligado? Eu curto bastante o Shukaku. Vamos tentar subir, cadê? Eu consigo ver ele já? Ainda não apareceu? Não, ainda não apareceu, ainda não. Será que vai aparecer ainda? Ele vai aparecer ainda? Por que ele não tá aqui? Não era pra estar aqui já? Porque, eu acho que se eu me engano, é aqui mesmo que aparece o Shukaku, mano. Cadê, velho? Ó aí. Mano, será que é o Tanko matar Shukaku, velho? Meu Deus. Não é Shukaku. Não é o Shukaku, não, mano. Velho, não. Mano, apareceu outra. Aqui, ó. Cadê, cadê ele? Aqui. Mano. Essa aqui não é a... O que é, velho? É uma, duas... Eu não lembro qual que é. Ela tá aparecendo a... Essa é a Shomei? Mano, caraca, doido. Velho, será que eu vou tankar, mano? Nossa, é 40 mil. Eu quase sei lá como que é, mas... Ó, vou tentar, velho. Ó, já vou meter aqui um Jutsu Bola de Fogo nela. Mano, aquela é minha Genkai... Ah, já sei, pera. Não, deixa eu tentar solar. Deixa eu tentar solar. Mano, eu tenho uma outra Genkai que ela é muito boa, velho. Que é a Genkai de ferro. Ó, deixa eu ver, cadê... Aqui, que é a areia de ferro que eu tinha. Isso, nossa, é perfeito, velho. Ela tá perfeita. Então, faz o seguinte, ó. Eu vou equipar aqui, tá ligado? Ó, vamos lá. Ah, vou colocar no V. Na verdade, vou colocar aqui no N. E essa aqui eu vou colocar no V. Ok, isso aqui eu vou colocar no B. E essa daqui eu vou colocar na U. Nossa, pode tocar em três slots só, velho. Tá, calma, calma. Então, eu vou colocar isso aqui no B. Beleza, moleque. Vamos lá, mano. Vamos pro fight. Bora pro fight, mano. Cadê, ó? Vamos lá. Primeiramente, vamos começar aqui com o B. Ó, toma. Beleza. Vamos com o V agora. Ó, boa, boa. Agora, vamos meter a porrada nela, mano. Ó, colocar a mãozão. Colocar... Toma, toma. Beleza, 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 beleza. Boa, 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 boa. Se afasta. Ui, se afasta, se afasta, se afasta, se afasta. Beleza. Nossa, mano. Tá, calma. Eu tenho que pegar os meus outros jutsu, mano. Eu tenho aqui, ó. Elemento. Saiu o elemento, ó. R. Colocar no T. Coloca... Nossa. Nossa. Ela tá me atacando. Pera. Ah, pilantra. Toma. Toma aqui. Ok. Já vai no N. Play. Cai, 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 cai. Boa, caiu. Vai. Toma. Nossa. Nossa. Caraca. Ela dá muito dano. Nossa senhora. Meu Deus. Ela é muito forte. Não. Eu não vou tancar. Meu Deus. Mano, o solar bijou é muito difícil. Caraca, mano. Velho, ela é muito forte. Muito forte. Calma. Vai. Vai, 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 vai. Boa. Tá. Bora. Bora, 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 bora. Bora. Ó, vamos meter aqui o raiozão. Beleza. Ó, vai. Chega perto, chega perto. Toma. Toma. Vai. Toma isso aqui. Boa. Vai. Toma. Mano, eu tirei muita pouca vida dela, velho. Eu tirei muita pouca vida. Eu tirei muita pouca vida. Ó, vai. Toma de novo. Mano, a Iron Sand é muito boa contra ela, velho. Boa per... Não, não, não. Corre, corre, corre. Mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé. Calma. Não, 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 não. Uou, 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 uou. Beleza, mano. Velho, a tática vai ser essa, mano. A tática vai ser essa. Talvez até melhor eu colocar todos, na verdade, todos os slots ali, tudo Iron Sand, mano. Não sei, ó. Vamos de novo, mano. Mesma tática, ó. Vamos lá. Usou isso aqui pra deitar ela. Deitou. Perfeito. Não, deitou não, deitou não. Uh, deitou não. Agora deitou, agora deitou. Nossa, não. Pera, não. Nossa senhora. Meu Deus. Meu Deus. Calma, 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 calma. Toma. Toma. Beleza. Toma de novo aqui. Perfeito. Nossa, tá me atacando ainda, mano. Meu Deus. Não. Ai. Não, não. Mano. Caraca, eu quase morri. Eu tô com muita pouca vida. Mano. Não vou conseguir tancar, velho. Eu não consigo tancar sozinho, solar sozinho, velho. Caraca, mano. Tô com muita pouca vida, velho. Caraca, não vai dar, mano. Eu vou pedir ajuda dele, vai. Pode sim, pode sim. Mano. Mas eu consegui tirar uma boa vida dela, mano. Eu consegui... Eu tirei um pouco, vai. Eu tirei um pouquinho. Vai, ó. Toma aqui. Pá. Boa. Ele já usou também. Ó, boa. É, então. Ele tá usando uma arma que é muito boa pra poder matar a biju, mano. Toma aqui. Beleza. Vai, 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 vai. Toma aqui. Mano do céu. Velho, é muito forte a bichinha. Toma. Toma. Meu Deus. Ó a briga de gigante. Eu aqui, um pequenininho, mano. Ai, não. Mano, olha isso. Minha vida. Minha vida, mano. Nossa, olha isso, mano. Olha o nível de batalha, mano. Agora eu vejo que o nível que eu tô aqui, não consigo tancar biju sozinho. Não solo, mano. Eu não solo biju. Eu não solo, velho. Tá, vamos lá, ó. Toma. Toma aqui. Acho que vai dar pra ajudar. Ok, eu vou tentar pegar aqui na lateralzinha aqui. Calma, 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 calma. Toma. Toma, toma. Não. Ah, me deitou, velho. Caraca, me deitou. Ai. Meu Deus. Nossa, eu tô perdendo. Eu tô perdendo mais de um portão. Cara, que tenso, mano. Que tenso. Ó, ele tá com 29 mil. Mano, é muito forte ela, velho. É muito forte ela. Três segundos, três segundos. Calma, calma, calma. Mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé. Mano, o nível tá muito... Ó, tá quase morrendo na real, ó. Pera aí, deixa eu fazer o seguinte. Bloodline, eu vou tentar equipar todas aqui, ó. Equipar todas. Vai em B e vai em N e equipe, tá ligado? Ah, matou! Ah, caraca, eu achei que... Agora que eu invoquei o bagulho pra ficar bolado. Mas, mano... Desculpa, eu me enfoguei. De boa, cacacá, cacá. Mas, caraca, velho. Mano, eu não ia conseguir sozinho, mano. E olha que vocês podem ver, tipo, o meu elemento, tipo, o meu status como é que tá, tá ligado? Eu achava que eu tava forte, mas não tá. Mas, enfim, ó, vamos lá. E pegamos uma biju, né? A biju, se eu não me engano, essa aqui é a show make, a de água, né? Se eu não me engano, cara, que difícil. Tá, onde ela vai tá? Ela vai tá por aqui? Aqui. Cadê, cadê, cadê? Onde é que ela tá? Tem que ligar. Eu já peguei, já, já peguei. You are heard from. Peguei já. Peguei já, já peguei. Já peguei. Agora deixa eu ver como é que eu equipo ela. Cadê? Ela fica na onde, mano? Ela fica na onde para equipar? Ela pegou, conseguiu desbloquear, mano. Mas eu quero saber onde é que ela fica. Companion, eu acho que é aqui, não é? Ó, ah, calma. Cadê que fica a loginha dela? A loginha dela é isso aqui. Tá. Cadê? Essa aqui? Não. Mano, cadê? Ai, 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 ai. Aqui, mano. Boa. Eu preciso ter com mil. Nossa, eu preciso ter um milhão de real, velho. Eu não tenho esse dinheiro. Cara. Não tenho esse dinheiro. Mas, mano, conseguimos pegar, velho. Velho, eu juro que eu ia tentar solar sozinha, mas não vai rolar, velho. Tentar solar sozinha, sozinho não ia rolar, mano. Bom, vou ter que farmar dinheiro agora, tá ligado? Mas, enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Talvez no próximo episódio eu mostre para vocês aqui a nossa biju, tá ligado? Mas, enfim, mano, muito obrigado. Dá para farmar mais fácil, se eu tô ligado. Muito obrigado ao Deco que me ajudou aqui, mano. Sem ele eu não conseguiria conseguir derrotar a biju aqui. Nem ter biju. Mas, enfim, gostou do vídeo? Deixa o like, mano. Quem sabe no próximo vídeo a gente fica mais forte e realmente tenta solar sozinho uma biju. Fui!